Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com combinação na prova da PRF, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender de uma forma rápida e simples como estudar a combinação para o concurso da PRF. Eu tenho certeza que depois dessa aula, combinação não será mais um problema para você. Sabemos que o SEBRASP, o famoso SESP-NB, gosta muito desse assunto. É uma parte da análise combinatória muito recorrente nos concursos do SESP. Então, essa aulinha é crucial para você ter uma boa pontuação no concurso da PRF, porque eu tenho certeza que esse assunto vai estar na sua prova. Legal? Então, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto, aumenta o som e simbora! Olha aí na telinha, pessoal, combinação para PRF. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família e somos todos MPP. Antes de começar aí o pega-pa-ca-par, vamos dizer assim, começar aí o pagode, cara, vamos trocar uma ideia. Recadinhos de sempre. Primeiro deles, baixe o material da aula. Isso é muito importante. Então, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Aí, no chat, no bate-papo, o Júnior deve estar colocando aí para você agora o link do material. Então, como eu falei, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, somos quase, estamos chegando nesse número, quase 600 mil, venha fazer parte desse bando de lobos, no bom sentido, né? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Então, inscreva-se em nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. E, recadinho dado, agora é de verdade. Caneta e papel na mão. E, simbora, para cima deles. Olha aí, combinação. Vamos lá, pessoal. Combinação. O que seria uma combinação? Está aqui, tudo lindo. Está aqui. É a parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem, pega a visão, relacionados a agrupamentos, onde dentro do grupo, né? Onde a ordem dentro do grupo não importa. Vamos lá, matemática tem que ter exemplo. Vamos lá. Vou formar uma equipe aqui com três pessoas, com três elementos. A, B, C. Vê se você não concorda comigo. A equipe A, B, C é a mesma equipe C, B, A. Sim ou não? É a mesma equipe. Por mais que eu tenha trocado ali os elementos de posição, né? Eu mantive ali a mesma equipe. Por quê? André, Bruno e Carlos é a mesma coisa que Carlos, Bruno e André. Eu estou com o mesmo grupo de pessoas. Mesmo trocando esses caras de posição. Em outras palavras, o que significa isso para a gente? Que a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, né? Isso aí seria uma questãozinha de combinação, né? Por exemplo, quantas equipes com três elementos eu posso formar com cinco? Quantas comissões de três elementos eu posso formar com cinco? Então, essa ideia de agrupamentos de pessoas, cara, não troque ideia. A agrupamentos de pessoas, cara, o probleminha é de combinação. Por que é um probleminha de combinação? Porque a ordem dentro do grupo não importa. André, Bruno e Carlos é a mesma coisa que Carlos, Bruno e André. Ficou clara essa ideia? Só que você não vai perder tempo fazendo essa análise na questão. Nas questões. Você já vai se ligar nas palavras-chave, né? Nos principais casos, que está aqui, mastigadinho para você. Esse é o método MPP, ó. É o método que vai deixá-los aí de cara para o grupo. Então, já está ali, ó. Os principais casos, né? As palavras-chave. Ó. Comissões. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Todo o probleminha de combinação, vai aparecer uma dessas palavras aí, ó. Comissões. Equipes. Turmas. Duplas. E formação de figuras. Tá? Então, esses seriam os principais casos. Que você não precisa perder tempo fazendo essa análise. Se a ordem importa, se a ordem não importa. Então, já fique ligado. Apareceu uma dessas expressões, uma dessas palavras. Você já sabe que o probleminha é de combinação. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai aprender, através do método do abre-corta, como encontrar o resultado de uma combinação. Legal? Sem o uso de fórmulas. No livro, né? Nos livros didáticos, você vai encontrar essa formulazinha aqui, ó. Combinação de N elementos tomados P a P. É igual a N fatorial, dividido por P fatorial, vezes N menos P fatorial. Então, essa seria a formulazinha que você vai encontrar aí nos livros didáticos. Aí, vamos lá. Vou aplicar a fórmula aqui para você. Para você ver como é usando, como a gente encontra uma combinação usando a fórmula. Porque sempre tem aí os tarados por conta. Pô, Martão, faz aí com a fórmula. Não sei o quê. Então, para essa galera com os tarados por conta, o bonde dos taradões aí, eu vou fazer aqui um exemplo usando a fórmula. Vamos lá. Combinação de 5 para 2. Como é que ficaria isso daí através da fórmula? Vamos lá. Quem seria o N e quem seria o P? Bizu. O N é o maior. O N é o maior. E o P é o menor. Maior número e menor número. Então, vai ser o maior. Olha o bizu, para você usar a fórmula. Para quem gosta de fórmula. Vai ser o maior. Dividido pelo menor. Vezes a diferença. Legal? Seria isso daqui. Então, vamos lá aplicando aí a fórmula. Combinação de 5 para 2. Vamos lá. O maior. Quem é o maior aqui? O maior é o 5. Não é isso? O maior é o 5. E quem é o menor? É o 2. Aí, você vai aplicar ali a fórmula. Galera que gosta de fórmula, como ficaria? Vamos lá. 5 fatorial. Que é o maior. Ficaria 5 fatorial. Dividido pelo menor. Quem é o menor? É o 2. Então, ficaria 2 fatorial. Vezes a diferença. 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Legal? Vezes a diferença. 5 menos 2, 3. Aí, vamos lá. Tem que saber trabalhar aqui com fatorial. Eu vou abrir aqui o de cima. Até aparecer o maior de baixo. Que, no caso, aqui é o 3. Para poder simplificar. Então, quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que 3 vezes 2, vezes 1. É a mesma coisa que 3 fatorial. Eu posso reduzir aquilo ali. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que 3 vezes 2, vezes 1. É a mesma coisa que 3 fatorial. Isso, dividido por quanto? Por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Vezes 3 fatorial. Por que eu deixei o 3 fatorial ali embaixo? Para poder cortar. Vou meter o facão aqui. Pou, pou. Dá para simplificar mais alguém? Sim. Dá para simplificar o 4 com 2. Pou, pou. 4 dividido por 2, vai dar 2. 5 vezes 2, vai dar quanto? 10. Legal? 5 vezes 2, vai dar 10. Então, isso, pessoal. Essa combinação, melhor dizendo, eu usei a fórmula. É o método que todo mundo usa por aí. Só que aqui, pessoal, é o matemática para passar. Então, aqui temos uma técnica. Aqui nós temos uma técnica para facilitar a sua vida. Que é o método do abre e corta. Então, como se estivéssemos em sala de aula. Vou até molhar a palavra. Anota aí, bonitinho. Anota aí. Tá? Bonitinho a fórmula. Que daqui a pouco eu vou te mostrar o macete. Que é o método do abre e corta. Zero trauma? Então, anota aí. Eu sei que você sempre fala, ah, Marcão, e a fórmula? É o desespero, né? É aquela agonia. Então, tá aí. Fiz com a fórmula. Agora, eu vou te mostrar o método MPP. Que é o método do abre e corta. Deixa eu molhar aqui a palavra. E vamos lá. Fiz aqui pela fórmula. Agora, vamos aprender o método. O método MPP, que é o método do abre. E corta. Vamos lá. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Vou colocar aqui alguns exemplos. E vamos que vamos. Tá aqui, ó. Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 3. E vou colocar aqui a combinação de 8 para 4. Com esses 3 exemplos, você vai aprender o macete. Porque é muito tranquilo. É bem mecânico. Não muda. É sempre a mesma coisa. E com certeza você vai aprender. Deixa eu ver aqui. Deu um chabum aqui. Deu um caosinho aqui. Deixa eu tirar aqui. O meu retorno. Beleza. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Presta atenção. No primeiro exemplo, você não vai entender. Do segundo em diante, você já vai perceber que existe uma lógica. Existe uma lógica ali na parada. Então, relaxa que você vai aprender. Então, pega a visão. Começando. Vamos lá. Combinação de 5 para 2. Aí você vai fazer o seguinte. Sempre do maior para o menor. 5 abre 2. Vou abrir aqui dois números. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. Então, eu vou abrir dois números. Começando no 5. Vou abrir aqui o 5 e o 4. 5 abre 2. Vou abrir dois números. O 5 e o 4. Abriu dois. Divide por dois. Que é dois fatorial. Que é a mesma coisa que dois vezes um. Por isso que a técnica tem esse nomezinho. É o método do abre e corta. Agora a gente vai cortar. Abriu. Agora a gente vai cortar. O que seria cortar? Cortar é a mesma coisa que simplificar. No talento. Vou cortar aqui o 4 com 2. Pou. Pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, o que significa esse 10 que nós encontramos? É a quantidade de agrupamentos. É a quantidade de grupos. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5 elementos? 10. Beleza? Estou te dando poderes aos pouquinhos. Para você ficar grandão. Para quando chegar na prova, você está poderoso. Legal? Vamos devagarinho. Não está lento? Então, combinação de 5 para 2. 5 abre 2. Aí você vai abrir dois números. Sempre na ordem decrescente. 5 e o 4. Abre o 2, divide por 2. 2 o que? Fatorial. Que é 2 vezes 1. Aí entra a ideia. É o método do abre e corta. Você vai simplificar. Olha lá. 4 dividido por 2. Vai dar 2. 5 vezes 2, 10. Legal? Vamos lá. Próximo exemplo. Presta atenção. Tá? Presta atenção. Combinação de 6 para 3. 6 abre 3. Então, você vai abrir três números. Começando no 6. 6, 5, 4. Abre o 3, divide por 3. Olha que legal. 3 o que, Marcos? 3 fatorial. Que é 3 vezes 2, vezes 1. Só que 3 vezes 2, vezes 1, é 6. Então, já posso meter o facão aqui. Pou. Pou. É o método do abre e corta. Você sempre vai cortar alguém na parada ali. Pou. Pou. Cortando o 6 de cima com o 6 de baixo. O que sobrou ali na parada? O 5 e o 4. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. O que significa esse 20? Estou te dando poderes. Vai ficar grandão. Quando chegar na prova, está poderoso. O que significa esse 20? O aluno, às vezes, faz o cálculo e nem sabe o que está achando. Então, vamos lá. Te dando poderes. Quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6 elementos? 20. Legal? Agora, vamos lá. Combinação de 8 para 4. 8 abre quanto? 4. 8 abre quanto? 4. Então, eu vou abrir 4 números. É o método do abre e corta. Eu vou abrir 4 números. Começando no 8. 8. Tranquilão. 8. 7. 6. E 5. 8 abre 4. 8, 7, 6 e 5. Abre o 4. Divide por 4. 4 fatorial. Que é 4 vezes 3. Vezes 2. Vezes 1. É a técnica do abre e corta. É o método do abre e corta. Agora, eu vou cortar os caras. Olha que lindo. 3 vezes 2 vezes 1. É 6. Então, eu já meti o facão ali. Pou, pou. Cortei o 6 com 6. Só que sobrou o 4 embaixo. Eu vou simplificar o 4 com 8. Pou, pou. 8 dividido por 4 vai dar 2. Agora, tranquilidade na hora da continha. 9 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 20. 14 vezes 5, 20. 14 vezes 5, 70. Então, quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8 elementos? 7, 70. Legal? Então, pessoal, fui aqui devagarinho no talento, sem gritaria. E, cara, você aprendeu? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Você gostou da técnica? Tá legal? Tô te dando poderes? Coloca aí sim ou não? Você tá gostando da aula, que é o mais importante? Coloca aí. Dá esse retorno pra gente. Porque é legal, né? A gente ter esse retorno e simbora. Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. Então, fiz aqui três exemplos pra você pegar o método. Agora, vamos a algumas propriedades. A primeira delas é a do complementar. Olha aqui. Já vou direto na ferida. Combinação de 10 pra 8. Caramba, Marcão. Esse macete não é de 10, não. Não é de Deus, não, hein, irmão? Pô, combinação de 10 pra 8. 10 abre 8. Caramba, vai abrir muito. Vai dar muita conta, né? Então, pessoal, vamos trabalhar com a ideia do complementar. Quando você olhar a questão e ver que vai abrir muito, você vai trabalhar com a ideia do complementar. Pô, vai dar muita conta isso. Opa! Aí você vai pensar no complementar. O que seria o complementar? Você vai fazer sempre isso aqui. Combinação de 10 pra 8. Combinação de 10 pra 8 é a mesma combinação de 10 pra 2. Por quê? 8 pra completar 10, tá faltando quanto? 2. E é uma propriedade. As combinações, elas são iguais. Dos complementares. Então, combinação de 10 pra 8 é a mesma de 10 pra 2. Pergunto. É mais fácil abrir 8 ou abrir 2? Pô, com certeza é mais fácil abrir 2. Então, olha que lindo. Combinação de 10 pra 8 é a mesma combinação de 10 pra 2. Então, ao invés de abrir 8, eu vou abrir 2. Combinação de 10 pra 8 é a mesma de 10 pra 2. Então, ao invés de 10 pra 8 é a mesma combinação de 10 pra 2. 10 abre 2. Aí eu vou abrir aqui dois números. 10 e o 9. Então, abri o 2, divide por 2. É 2 fatorial. 2 vezes 1. Vou passar o facão aqui, né? Cortar aqui o 10 com 2. Pou, pou. Vai dar 5. 5 vezes 9. Vai dar quanto? 40 e 5. Então, combinação de 10 pra 8 é quanto? 45. É a mesma de 10 pra 2. Legal? Aí você faz menos conta. Outro exemplo. Vamos lá. Combinação de 9 pra 6. Pô, combinação de 9 pra 6 é a mesma de 9 pra 3. Por quê? 6 pra completar 9 tá faltando quanto? 3. E os complementares são iguais. Então, ao invés de você fazer 9 pra 6, você pode fazer 9 pra 3. Por quê? Vai te dar menos trabalho. Então, combinação de 9 pra 6 é a mesma de 9 pra 3. Aí você já tem que ter esse questionamento. Pô, é mais fácil abrir 6 ou abrir 3? Pô, é mais fácil abrir 3. Então, fazendo aqui a combinação, tudo lindo. Combinação de 9 pra 3. 9 abre 3. Então, vou abrir 3 números. 9, 8 e 7. Abre o 3. Divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Agora chegou a hora do corte, né? É abre e corta. Ó, vou cortar aqui, ó. 9 com 3, ó. Pô, pô. 9 por 3 vai dar 3. 8 por 2. Pô, pô. 8 por 2 vai dar 4. Fazendo ali o produtinho, ó. 3 vezes 4, 12. 12, 12 vezes 7, acho que é 84, né? É 84. Então, tá aí. Combinação de 9 pra 6. Seria quanto? 80 e 4. Então, pessoal, quando você olhar a questão e ver que vai abrir muito, você vai trabalhar com a ideia do complementar. Ficou claro isso pra você? Ah, Marcão, eu sou tarado por conta. Cara, eu vou meter a mão e simbora. Beleza. Só que você vai perder tempo na prova. Legal? E a ideia aqui é você ganhar tempo. Não perder. Por quê? O bem mais precioso de uma prova é o tempo. Legal? E mais uma propriedade aqui. Na verdade, duas, né? Pra gente passar pros exercícios. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Combinação de 3 pra 1. Sempre que tiver a unidade, né? O resultado vai ser o próprio número que tá ali do lado. Então, combinação de 3 pra 1, ó. Vai dar quanto? 3. Combinação de 4 pra 1. Vai dar quanto? 4. Combinação de 5 pra 1. Vai dar quanto? 5. Combinação de 6 pra 1. Vai dar 6. E assim sucessivamente. Agora, quando for consecutivo, o resultado vai ser o maior deles. Justamente por causa da propriedade do complementar. Olha que interessante. Combinação de 3 pra 2 é a mesma de 3 pra 1. Por quê? 2 pra completar 3 tá faltando 1. Então, é a ideia do complementar. Então, combinação de 3 pra 2 é a mesma de 3 pra 1. E combinação de 3 pra 1, sabemos que é 3. Então, qual é o bizu, pessoal? Qual é o bizu? Quando for consecutivo, o resultado da combinação vai ser o maior deles. Então, combinação de 3 pra 2. 3. Combinação de 4 pra 3, 4. Combinação de 5 pra 4, 5. Então, pra você não perder tempo, anota isso aí, que também é importante. Quando for consecutivo, o resultado será o maior deles. Legal? Aparamos aqui as arestas. Trocamos uma ideia federal. Eu fui aqui passo a passo. Te mostrei um método que realmente vai mudar a história da sua vida. E, daqui a pouco, a gente vai quebrar aqui as questões. Questõezinhas do SESP. Já tá aqui tudo lindo. Tudo bonitinho, esperando a gente jogar. Aquela ideia. Treino duro, jogo fácil. Claro que eu vou mostrar aqui pra você que tudo que nós aprendemos ali, a gente vai aplicar nas questões. Isso é importante pra gente resolver as questões. Mas, antes disso, pessoal, eu preciso mostrar pra você, pra vocês, um depoimento de uma aluna nossa da tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? Coloca aí, sim ou não? Estou te fazendo essa perguntinha. Você conhece a tria de MPP? Coloca aí, sim ou não? Coloca aí no chat que é importante pra gente. A Miriane Paula, ela é nossa aluna da tria de MPP. Esse é o curso mais completo que nós temos aqui no Matemática pra passar. É a nossa assinatura anual. Com um único investimento, você, com certeza, vai poder estudar pra diversos concursos. Ah, Marcão, quero fazer PRF. Tá lá na Trid. Temos um curso de SESP separadinho pra você. Vou fazer TJ São Paulo. Tem lá um CTP BUNESP. BUNESP. Quase que não sai aqui. E mais todo o curso teórico lá pra você. Então, é o curso mais completo. até a nossa assinatura anual. E olha que depoimento bacana da Paula, da nossa aluna, da tria de MPP. Separei esse depoimento aqui pra mostrar pra vocês. Olha que bacana. desde o primeiro vídeo que assisti de vocês, eu abri a minha mente para o mundo de possibilidades que até então eu pensava que não tinha mais jeito. Vocês me deram esperança de dominar um assunto que eu havia decidido abandonar de vez. Miriane, Paulo. Então, pessoal, de repente, tá acontecendo isso aí com você. Por causa da matemática, por causa do raciocínio lógico, você tá desistindo do seu sonho. Então, a tria de MPP, que é a nossa assinatura anual, ela pode mudar isso. no final da aula, eu tenho um convite muito bacana pra fazer pra vocês. Então, assista esse vídeo até o final que eu tenho uma surpresinha, eu tenho um convite muito especial pra você que tava assim como a Miriane Paula, né, desanimada, desacreditada. Cara, eu tenho certeza que se você seguir o método MPP, cara, tudo vai mudar na sua vida. Eu sei que a matemática é um empecilho pra você realizar o seu sonho, mas estamos aqui pra acabar de vez com esse trauma, pra acabar de vez com esse pânico que você tem desse assunto. E juntos, como eu falo sempre, juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Então, vamos seguir e no final, assista o vídeo até o final que eu tenho uma surpresinha, eu tenho um convite pra você. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Olha aí, como é que isso cai em prova, Marcão? Calma, 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 a gente vai chegar lá, chegou a hora, treino duro, jogo fácil, deixa eu olhar ali, se eu corto alguma coisa, não. Vamos lá. Considere que um escritório trabalham 11 pessoas, 3 de nível superior, 6 de nível médio e 2 de nível fundamental. será formada com esses empregados uma equipe, opa, olha a palavrinha chave aí, tem que estar com isso na cabeça, equipe, opa, falou em equipe, falou em combinação. Já alinhamos isso lá no início da aula, uma equipe, opa, combinação. Então, uma equipe de 4 elementos para realizar um trabalho de pesquisa. Com base nessas informações, julgue o item. Formando-se a equipe com dois empregados de nível médio e dois empregados de nível superior, então, essa equipe poderá ser formada no máximo de 40 maneiras distintas. Então, primeira coisa, como é que eu sei que o probleminha é de combinação? Pela palavra equipe. Eu vou formar um agrupamento de pessoas, eu vou formar uma equipe. Então, sempre que tem essa ideia de agrupamento de pessoas, o probleminha é de que, pessoal? Combinação. A palavra-chave é equipe, então, você já sabe que o probleminha é de combinação. Mas, eu vou formar qualquer combinação? Não. O que eu quero na minha equipe? Vamos lá. Eu quero dois empregados de nível médio. Aí, você vai fazer sempre a perguntinha. Eu quero dois empregados de nível médio. Só que, dois de quantos? de seis. Então, vai ser combinação de seis para dois. E, o E multiplica. O E significa multiplicação. E, não está lento. Dois empregados de nível superior. Eu quero dois empregados de nível superior na minha equipe. Só que, dois de quantos? Aí, eu vou olhar lá no texto. dois de três. Porque, eu tenho três empregados de nível superior. Então, vai ser combinação de três para dois. Agora, ficou fácil. Montei ali as combinações. Agora, é só fazer o cálculo. Vamos lá. Combinação de seis para dois. um talento. Seis. Olha o método MPP. É o método do abre e corta. Seis, abre dois. Vou abrir ali dois números. Seis e o cinco. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. É o método do abre e corta. Agora, eu vou cortar. Vou cortar aqui o seis com dois. Pou! Pou! Seis dividido por dois vai dar três. três vezes cinco vai dar quinze. Olha que lindo. Três vezes cinco vai dar quinze. Então, combinação de seis para dois é quanto? Quinze. Agora, vamos lá. Vamos ver se você está esperto. Combinação de três para dois. Três abre dois. Precisa fazer essa continha? Não. São consecutivos, né? O que eu falei para você quando é consecutivo? o resultado da combinação maior deles. Então, combinação de três para dois é quanto? Três. É só usar a propriedade. Aí, pessoal, um abraço quinze vezes três vai dar quanto? Quarenta e cinco. Pergunta aos senhores, o item está certo ou está errado? Coloca aí no bate-papo para mim. Analisa e coloca aí. Está certo ou está errado? Vamos olhar a palavra, né? Mereço, né? Uma aula dessa, né? Estou dando uma aula para vocês aí, cara, que dificilmente você vai encontrar aí. Não estou falando que eu sou melhor ou pior que algum professor. Não estou me comparando a ninguém. Eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Eu não me comparo com ninguém. Eu não fico prestando atenção no vizinho. Tenho que prestar atenção no meu trabalho. então tento ser melhor do que eu fui ontem. Né? E, cara, essa aulinha aqui é sucesso. É sucesso. Essa aulinha aqui é sucesso e ela vai, ó, te levar para um outro nível. Então, olhando aí o item, tirando a brincadeira, claro, a equipe poderá ser formada por, no máximo, quarenta maneiras distintas? Não. Esse item na nossa prova, ele estaria o quê, pessoal? Errado. Ele está falando quarenta e o resultado foi quarenta e cinco. Então, o item está errado. Vamos lá. Próxima questão. Olha o medo visual. O SESP tem muito disso. Bate o meu Deus. Né? Olha aí. Para uma investigação feita pela Polícia Federal, será necessária uma equipe com cinco agentes. Para formar essa equipe, a coordenação da operação dispõe de vinte e nove agentes. Nove da Superintendência Regional de Minas, oito da Regional de São Paulo e doze da Regional do Rio de Janeiro. em uma equipe, olha a palavra equipe, palavra-chave, isso já tem que estar na sua cabeça. Equipes, comissões, turmas. Cara, o probleminha é de combinação. Ele quer saber o número de grupos que você consegue formar em uma determinada situação. Então, você já tem que estar com isso na sua mente. Como é que eu sei, Marcão, que é a questão? A ideia é de grupo, de pessoas. Então, equipe é um grupo de pessoas. Então, vamos lá, em uma equipe, todos os agentes terão atribuições semelhantes, de modo que a ordem da escolha dos agentes não será relevante. Ou seja, a ordem não importa. Então, ele já te deixou aí de cara para o gol. Já sabemos, só com essas informações, que o probleminha é de quê? É de combinação. legal, já sei que o probleminha é de combinação. Agora, vamos lá. Olha aí o item. O que ele está falando aí no item? Se a equipe deve conter exatamente dois agentes do Rio de Janeiro, um de São Paulo e dois de Minas, então, a coordenação da operação poderá ter no máximo 12 vezes 11 vezes 9 vezes 8 vezes 4 equipes distintas. Vamos analisar isso daí. Vamos lá. Primeira coisa, se eu quero formar uma equipe, o probleminha é de combinação. Agora, vamos lá. É qualquer equipe que eu quero formar? Não. Na minha equipe tem que ter exatamente dois agentes da regional do Rio de Janeiro. Dois agentes de quantos? Aí eu vou voltar lá. Dois agentes de 12, né? Porque a regional do Rio de Janeiro tem 12 agentes. Então, na minha equipe eu quero dois. Dois agentes do Rio de Janeiro. Dois agentes de quantos? De 12. Então, vai ser combinação de 12 para 2. e um agente de São Paulo. Eu quero um agente de São Paulo. Deu chabum aqui na caneta. Um agente de São Paulo na minha equipe. Só que um agente de quantos? De 8. Porque tem 8 agentes de São Paulo. Então, vai ser combinação de 8 para 1. E dois agentes da regional de Minas. Por quê? Não tem que ter 5 agentes da minha equipe? Eu já tenho dois do Rio, um de São Paulo. Então, aí já tem 3. Então, para chegar aos 5, está faltando dois. Então, eu quero que esses dois últimos sejam de onde? De Minas Gerais. Então, vai ser dois de quantos? De 9. Então, vai ser combinação de 9 para 2. Agora, pessoal, é fazer as continhas, né? Vamos lá. Combinação de 12 para 2. 12 abre 2. Então, vou abrir aqui dois números, que é o 12 e o 11. Abre 2, divide por 2, 2 fatorial. é o abre e corta, né? Pou, pou. 12 por 2 vai dar 6. Então, vou deixar aqui na forma fatorada, para ficar parecido ali com a resposta dele. Então, combinação de 12 para 2 é a mesma coisa que 6 vezes 11. Vamos lá. Legal, 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 legal. Agora, vamos para a próxima combinação. que seria a combinação de 8 para 1. Aí, não precisa fazer conta. Combinação de 8 para 1 vai dar 8. Não é isso? Agora, combinação de 9 para 2. Combinação de 9 para 2. 9 abre 2. Então, vou abrir aqui dois números. 2 e o 8. Abre o 2, divide por 2, que é 2 fatorial. Vou passar o facão aqui, no 8 e no 2, pou, pou. 8 por 2 vai dar 4. Então, na forma fatorada, na forma de produto, seria 9 vezes 4. Aí, vamos lá, pessoal, colocando esse produtinho aqui na ordem decrescente, como ele colocou ali em cima, para a gente poder comparar. Vai ficar 11 vezes 9 vezes vamos lá, 11 vezes 9 vezes 8 vezes 8 vezes 6 vezes 4. E aí, é a mesma coisa do que ele está falando lá em cima? Vamos analisá-la. O 4 está aqui, está aqui, beleza. O 6 está aqui, a princípio não, mas vamos lá. O 8 está aqui, está aqui, beleza. O 9 está aqui e o 11 está aqui, beleza. Ficou faltando 6. Aí, vamos lá, 12 é igual a 6? Não. Então, com certeza esses cálculos são diferentes. Com certeza esses cálculos são diferentes. Então, pessoal, esse item na prova, ele estaria errado. O aluno que não está acostumado a trabalhar com questões do SESP, ele ia meter a mão nessa conta e ia perder um tempo, um tempo muito considerável que ia punir outra disciplina. Você ia acabar atrapalhando você lá na frente em outra disciplina, porque o tempo que você vai economizar aqui na matemática, você vai deixar para outra matéria, porque não tem só matemática, tem código de trânsito, tem outras disciplinas que também são importantes. Então, pessoal, o tempo ele é muito importante. Lá no nosso curso, na tríade, nós explicamos isso com passo a passo, com muito mais detalhes para você. Legal? Isso tudo está lá no nosso curso. Beleza? Então, olhando aqui, o resultado vai ser diferente. Então, com certeza, o item ele está o quê, pessoal? Errado. Por quê? Doze é diferente de quanto? De seis. Tá? Então, vamos lá. Passamos aí para a próxima questão. Considerando vinte pontos sobre uma circunferência em posições distintas, julgue o item. Tendo vértices nesses vinte pontos, é possível formar mil cento e quarenta triângulos? Olha lá no início da aula. Palavras chaves, figuras geométricas. Olha aí, o triângulo. É uma figura que eu vou formar a partir desses vinte pontos. Só que eu vou te dar um exemplo para você entender. Vou colocar aqui um exemplo para você entender a parada. Vou colocar aqui cinco pontos. Ele falou em vinte. Vou colocar aqui cinco para você entender. três, quatro, cinco. Para formar um triângulo, eu preciso de quantos pontos? Três. Então, com esses cinco pontos, para formar triângulos, eu preciso agrupá-los de três em três. Olha aqui o triângulo que eu formei. aqui, ó. Ó. Então, para formar triângulo, eu preciso agrupar esses pontos de quanto em quanto? De três em três. Então, com esses vinte pontos, quantos triângulos eu consigo formar? Aí, eu vou fazer aqui a combinação. combinação de vinte para três. Então, combinação de vinte para três está aqui, ó. Vinte abre três. Então, vou abrir aqui três números, ó. Vinte, dezenove e dezoito. Abri o três, divide por três. Eu tenho toque. Então, tem que ficar de vermelho. Eu tenho toque. Vinte abre três, ó. Vinte, dezenove e dezoito. Abri o três, divide por três, né? É um método. Não muda. Abri o três, divide por três. Três vezes dois, vezes um. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Três vezes dois, vezes um, é seis. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Dezoito com seis, ó. Pou, pou. Quanto é que dá dezoito dividido por seis? Vai dar três. Aí, pessoal, é só alegria. Vinte vezes dezoito vai dar trezentos e oitenta. dois, vezes nove, dezoito, não, trezentos e oitenta. Trezentos e oitenta vezes três, ó, é o método man, mete a mão. Vai dar zero, três vezes oito, vinte e quatro, não, dois. Três vezes três, nove, nove, mais dois, onze. Então, eu consigo formar aqui mil cento e quarenta triângulos. Então, com vinte pontos sobre uma circunferência, eu consigo formar mil cento e quarenta triângulos. Então, pessoal, olhando aqui o que o SESP colocou, esse item estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. que pena que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula para a PRF. Agora, passamos para aquela parte da teoria. Espero de coração ter ajudado, mas eu tenho aqui um convite para você. Não vá embora e preste atenção nesse convite que eu tenho para você. Beleza? Rapidex, olha aqui. Já está liberada a nossa aula 1. A aula 1 da semana da semana da matemática e do raciocínio lógico já está liberada. Vou colocar aqui para vocês. Aula 1 liberada. Então, se você é aquele aluno que tem dificuldades com matemática e com raciocínio lógico, já deixou até de fazer algum concurso por causa desses assuntos, você não pode perder esse evento, pessoal. É o evento, é o nosso evento totalmente online, totalmente gratuito. É a semana da matemática e do raciocínio lógico. Começamos hoje. A aula 1 já está no ar e você não pode perder. Essa aula está sensacional e você tem que assistir. Se você é aquele aluno que quer bater o olho, você quer bater o olho na questão, quer bater o olho em qualquer questão e já saber qual é o assunto, qual é o assunto daquele anunciado, se você quer perder o trauma, o pânico da matemática e do raciocínio lógico, assista essa aula. Beleza? Essa é a primeira aula e essa semana vai ser muito produtiva e você não pode perder esse evento que é totalmente online, totalmente gratuito. Marcão, quero participar. Como é que eu faço? Vamos lá, direto ao ponto. Quero participar, eu quero aprender matemática, eu quero aprender raciocínio lógico. Então é muito simples. O Júnior está colocando aí agora o link dessa aula. É só você clicar, colocar o seu nome e o seu e-mail, colocar o seu nome e e-mail, tá? E você já vai cair na aula. Assista a aula com carinho que essa é a primeira. Com certeza você vai assistir outras aulas, mas essa daí é o pontapé inicial e você não pode deixar de assistir. Beleza? Então, faça aí a sua inscrição, vai lá, assista, porque é um evento totalmente gratuito e totalmente online. mas só vai participar quem estiver inscrito. E no final desse evento vamos lançar a trilha de MPP. Beleza? Então, assista aí a semana, acompanhe tudo que a gente for falando, tem desafios, cara, vai ser muito produtivo e como eu falei, você não pode perder. Legal? Faça aí a sua inscrição e vamos juntos e te espero lá na primeira aula. Beleza? E aqui eu coloco sempre as minhas redes sociais, né? Para vocês, troco likes e seguro volta. Vai lá, que é muito importante, né? Esse contato. E vou pedir para você entrar também no nosso canal do Telegram. entre para o nosso canal do Telegram para você, por exemplo, baixar baixar aí o material dessa aula. Então, se você gostou das minhas anotações, tudo mais, entre para o nosso canal do Telegram e baixe aí o material. E para finalizar essa aula maravilhosa, peço que você encha aí de comentários, você que chegou aqui até o final, você que realmente curtiu a jornada, cara, coloca aí o seu comentário, dá o seu joinha, porque isso é muito importante. O YouTube, com a quantidade de likes e comentários do vídeo, ele vai ranqueando o nosso vídeo, ele vai entendendo que esse vídeo tem relevância e assim podemos ajudar outras pessoas. Então, enche isso aí de comentário. Você que chegou aqui até o final, coloca um comentário aí sobre a aula, o que você achou que isso é muito importante para a gente. E para finalizar, está aqui, lindão. Persistência é a irmã gêmea da excelência. Legal? Então, persista, insista e não desista. Beleza? Um forte abraço, muito obrigado pela sua presença em matemática, o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.